Música Olá pessoal, está começando mais um programa Enigmas. Onde o normal aqui é ser diferente. E é normal ser paranormal, não é mesmo Cris? Com certeza, Katia Gaia. Estamos hoje recebendo Ana Maria Libório, que sempre buscou conhecimento das ciências holísticas através de leituras e de cursos. Membro da Ordem Rosa Cruz por diversos anos. É minha soror, né? Exato. Porque eu também sou Rosa Cruz por diversos anos. Estudou também metafísica, metafísica da saúde, reiki, florais de barra, diestesia, cromoterapia. Mas foi na numerologia que encontrou sua vocação. Tudo bem Ana Maria? Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao programa Enigmas. Muito obrigada pelo convite. Gratidão nossa, viu Maria? Ana Maria. Fala um pouquinho sobre numerologia. Qual o objetivo do estudo da numerologia? A numerologia é uma ciência que estuda as vibrações do nome e da data de nascimento de uma pessoa. Então, através do nome, nós sabemos quem essa pessoa é, qual é a missão que ela veio realizar nessa encarnação, quais são os dons, as tendências, no que ela é boa. E também quais são as áreas de dificuldade. E a data de nascimento, nós vamos perceber o que nós viemos aprender, quais são os nossos ciclos de vida. Então, a numerologia, talvez esse programa também vá servir para desmistificar um pouquinho essa questão das pessoas acharem que numerologia é uma adivinhação. Numerologia é uma ciência. Olha, que bacana, né? Porque os números são exatos, não é mesmo Ana? Exatos. Então, todos eles são vibrações numéricas. Vibrações numéricas. Certo. E nós trabalhamos com os números do 1 ao 9. Porque existem outras numerologias, né? A numerologia mais antigas, a numerologia da Kabbalah, a numerologia dos caldeus, a numerologia indiana. E cada um tem, assim, as características de cada povo. E Pitágoras, que é a numerologia que eu trabalho, a numerologia pitagórica, trouxe esse conhecimento para o ocidente, através do nosso alfabeto, que é o greco-romano. Então, as pessoas me perguntam qual é a diferença da numerologia da Kabbalah e a numerologia pitagórica, que são as mais usadas. Sim. É o alfabeto. Porque o som do alfabeto e o valor numérico do alfabeto das letras hebraicas são diferentes do nosso alfabeto, que é da numerologia pitagórica, porque o som, né? A energia, a vibração, tem outra característica. E por falar em característica, cada vibração tem um objetivo, tem uma orientação. Cada número, né? Isso. É que nós falamos em vibração, não é isso? Porque eles são vibrações. O número um, uma palavra. Então, assim, cada número tem diversas palavras, né? Diversas características, né? Então, acho que a principal característica do número um é liderança, é ação, é início, é começo. Então, por exemplo, uma pessoa que nasce num dia um é uma pessoa líder, independente. Ou que tem na soma das vogais, ou soma do nome, todo nome e sobrenome, o número um. Ou do primeiro nome, porque é muito importante o nosso primeiro nome, né? Se tem o número um, a gente já sabe que é uma pessoa independente. E o dois? E o dois, né, Cátia? Então, o dois, cada número que está do lado do outro, ele tem uma característica oposta. Então, o um é representado pelo pai, o início, o começo. O dois é a mãe, né? A sensibilidade, a parceria, a união. E o três, né, Cátia? O três é a junção. Mas eu vou perguntar todos. O três é a junção do um e do dois, né? O filho. Então, juntou o pai, o número um com o número dois, virou o número três. Que é o número da criança, da criatividade. São as pessoas que têm muitos números três no mapa, são pessoas criativas, comunicativas. Essa é a principal característica. Existem várias, né? E o número quatro, Cátia Gaia? Quatro representa o quadrado, né? Então, o quatro é a solidez, é o trabalho, é a organização. Então, o quatro, ele é formado por um quadradinho, né? Então, é a estabilidade. Uma cadeira, para ficar de pé, tem que ter quatro perninhas. É verdade. Então, o quatro é a estabilidade, é a organização, é a praticidade. Então, pessoas que têm muito número quatro são assim, muito certinhas, muito organizadas, muito práticas, não dão o passo maior que a perna. E a falta desse número quatro também é a falta dessa estabilidade. Isso. O número que falta no mapa, vamos supor que o quatro é representado pelas letras D, M e V. Então, se você não tem no seu nome a letra D, nem M, nem V, te falta o quê? A organização, planejamento, foco. Então, o mapa, ele reúne uma série, porque às vezes as pessoas me perguntam, que número eu sou? Você não é um número, você tem números que compõem o seu mapa. Então, se você tem nenhum número quatro, te falta a praticidade, a organização, foco. Então, é muito bonito, né? Eu estudo a numerologia muito bonito. Agora, o número cinco, que eu adoro. O número cinco é o número da liberdade. O símbolo é a mão com cinco dedos, ou é uma estrela de cinco pontas, né? Então, o cinco representa a liberdade, o dinamismo. Então, as pessoas que têm cinco detestam rotina. Você imagina uma pessoa que é um casal. Ele número quatro e ela número cinco. Ou ele número quatro e ela número três. Ele gosta de tudo muito certinho. Uma sociedade, né, de negócio. Correto. Gosta tudo muito certinho, muito no quadradinho, não se expõe. E o cinco quer voar, quer aventura, quer viajar, quer liberdade. Então, é um choque, né? Com certeza. Principalmente uma sociedade de negócios, um precisa segurar as pontas do ar. O seis é o número da família, da harmonia, do lar. Então, o número seis é aquele número das pessoas que gostam de controlar os outros, que não gostam de briga, não gostam de desentendimento. Então, o seis representa a harmonia. O sete, que é um número cabalístico, um número enigmático. Isso. O sete é o número da espiritualidade. É o número das pessoas que gostam de ler, de aprender, de estudar, de buscar conhecimento. O sete é o número dos mistérios, né? É um número muito respeitado nesse meio esotérico, no meio cabalístico, né? Os maçons respeitam muito o número sete. É o número das pessoas misteriosas, das pessoas que não se expõem, que gostam de qualidade, não de quantidade. Olha, que bacana, né? E o número oito? O oito é o número do poder. É um duplo quatro. Então, se o quatro é crítico, é chato, é certinho, é metódico, o oito mais ainda. Então, é o número dos gerentes, dos chefes, dos administradores, daquelas pessoas de comando. São pessoas muito justas, muito objetivas, muito diretas. Então, é o número do poder. É o meu caminho do destino. Oito. É a tua lição de vida. Exato. Então, o caminho do destino é a soma do teu dia, mês e ano de nascimento. É o que você veio aprender. A crise é um. A lidar com a parte material. Se o teu caminho de destino, a tua lição de vida, como eu chamo, né? Porque existe muita diferença entre os numerólogos, entre os autores de livros, né? Uns falam destino, outros falam caminho de destino, outros falam lição de vida. É o que nós viemos aprender, que é a soma do mês e ano de nascimento. Então, você veio aprender a lidar com as questões materiais. E a crise veio aprender a ser independente, contar com você mesma. É verdade. Não esperar nada de ninguém. Estou aprendendo, viu? Não esperar nada de ninguém. Já, já estou. Ou você vai, ou você vai. É isso mesmo. Estou assim. O nove. O nove é o número da generosidade, do humanismo. São pessoas que pensam mais no outro do que neles próprios. E são pessoas também muito ligadas à arte, à música, todo esse lado artístico. Quer dizer, eu estou te dando só uma palavra-chave, né? Porque os números, eles têm assim uma amplitude de significados, tanto do lado positivo, como do lado negativo. Porque existe o mapa numerológico natal. Isso. E dentro deste mapa, não existe só um número, né, Ana? Não, não. Nós vamos somar. Então, assim, o mapa, ele reúne. Foi uma pena que eu não trouxe um resumo do mapa para mostrar. O mapa, assim, quando eu vou fazer um estudo numerológico, eu pego, por exemplo, o primeiro nome da pessoa. O nome, o primeiro nome. Que é a chave, né? Depois eu vou juntar com o sobrenome. E aí, com essa junção, eu vou somar primeiras vogais, que é o número da alma. Aquilo que você traz já de vidas passadas. É o número daquilo que te motiva. Por isso que muitos numerolos falam o número da motivação. Depois da soma das consoantes, é como é que as pessoas te veem. As pessoas te olhando, as pessoas que não te conhecem, como é que elas te veem? É que imagem você passa para os outros. Nem sempre é aquilo que você é. Sim. É por isso que tem uma simbologia, né? O número das vogais maior que o número das consoantes. Então, tudo é um estudo. Depois, a soma do nome todo. É o nosso destino, a nossa missão. É aquilo que nós viemos realizar. Então, com essas informações, primeiro eu conheço a personalidade. No que que essa pessoa é boa? Ela é boa para negócios? Ela é boa para o campo da arte? Ela é boa, enfim. Cada um tem seus dons para organizar. Ou é uma pessoa que precisa de espaço? Então, profissionalmente, eu também vou poder direcionar essa pessoa para a área correta. Olha, que bacana. Quantos mapas eu faço pessoais de pessoas que assumiram, por exemplo, a direção de uma empresa de família e não conseguem fazer com que aquilo caminhe? Então, o que acontece? Ela está na profissão errada. Então, muitas vezes eu indico para que essa pessoa procure uma outra área, porque aquela não vai rolar, né? Porque a numerologia auxilia na orientação, no caso, para uma profissão e dons. E também tem uma outra coisa. Hoje eu vejo a numerologia sendo usada muito por empresários. Eu sei que eu tenho vários amigos que são empresários e eles chamam para fazer os seus mapas de numerologia todos os anos. O empresarial. É, o empresarial. Você faz isso, Ana Maria? Faço, faço sim. Aí é diferente. Eu vou ver o nome. Por exemplo, a pessoa me liga e fala, quero fazer um mapa da minha empresa. Eu vou ver qual é o ramo de atuação, porque cada segmento de atuação também tem um número. Claro. Se é uma empresa que precisa de muito movimento, eu vou colocar um cinco. Se é uma empresa de grande porte, uma imobiliária, um grande escritório de contabilidade, por exemplo, uma construtora, eu vou pôr um oito. Porque as pessoas querem pôr oito em tudo, porque acham que o número oito vai atrair a parte material. Então, todo mundo tinha que ter oito, né? A empresa tinha que ter oito. Então, a empresa, e aí eu vou fazer também, que é uma coisa muito importante, o mapa dos empresários, para saber a sinastria entre eles, né? Dos sócios, né? Dos sócios, para saber se eles combinam, em qual ramo cada um tem mais facilidade, né? Um é comercial, o outro é mais financeiro. Bom, gente, vamos para um rápido intervalo. E não esqueçam de mandar suas dúvidas e sugestões para enigmas, arroba tvmude.com.br, que Ana Maria vai estar aqui falando tudo sobre numerologia. É um assunto interessantíssimo. Até daqui a pouco.